Bem-humorada, não disse que ela é bem-humorada? A gente sabe como ela é bem-humorada e como ela é querida. Nós estamos muito, muito, muito felizes. Nós lutamos muito pela Aline, nós queremos muito que ela seja o que Deus planejou pra ela ser. E aquilo que Deus planejou pra ela ser está dentro do meu coração. Isso é o meu maior segredo. Então eu queria dividir com vocês. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ela vai explodir no mundo. Só não vai explodir em outras galáxias, porque nós não chegamos ainda lá, tá? Mas ela é o máximo. E o DVD dela de criança, que realmente a Marina está fazendo com amor, com carinho, que vocês não têm noção. A Marina sempre fez isso, porque sabe como é? A Marina está convencida que a Aline Barros é filha dela. E o que eu vou fazer, né?